Boa tarde Estamos aqui no município de São José Na BR 282 Que a gente chama de Avenida Vinha Expressa Olha como é que ficou aí gente Vou duplicar isso aí Aqui faz limite com Florianópolis Ali é a Placa Dix Nós vamos entrar ali no continente Vamos dar uma olhada lá Aqui é só para registrar Essa região bonita Florianópolis Hoje é dia 25 de agosto Hoje domingo de 2019 3 horas e 13 minutos Da tarde Vão comigo aí Região da grande Florianópolis Havan ali ó Olha a van Aqui nós vamos manter a direita Manter a direita ali Que nós vamos entrar ali ó Nós vamos ali no bairro Bom Abrigo né É Bom Abrigo Saída 3 Aqui tem um viaduto Aqui para frente vai para o centro de Florianópolis Que o centro de Florianópolis fica lá na ilha de Santa Catarina Florianópolis é a nossa capital O município Florianópolis fica lá no centro Lá na ilha Ilha de Santa Catarina Tem que atravessar a ponte Aqui nós estamos na área continental Aqui nós vamos para Abraão Aqui ó Tem uma prainha ali na frente Bom Abrigo Vamos dar uma olhadinha Aqui nós estamos no bairro Capoeiras Aqui Nesse momento Aqui nós estamos no bairro Capoeiras Professor Professor Lozinha Campos Essa aqui Pronto Aqui é Abraão Bairro né Bairro Ó Bairro Périto Bairro Cabeça Bom Abrigo Bairro Cabeça Bairro 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 A Ó Bairro Acompanhe aí que eu vou mostrar uma praia pra vocês, tá gente? Uma prainha ali A gente tá registrando essa região aqui do continente de Florianópolis A placa ali diz o que? Aqui é José Mirenes Abraão, nome do bairro aqui Abraão Mas o nosso objetivo é uma prainha que tem ali, ó Fizeram? A prefeitura aqui deu uma caprichada aqui na avenida, ó E aí E aí João Mirenes, né? João Mirenes Falei, né? Sim Vamos entrar aqui, ó pessoal Fernando Ferreira de Mello Bom abrigo Bom abrigo aqui Viu como é que é? Um trantinho do outro já muda de barco Falei 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 A avi Falei 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 O mar já está se expondo ali O mar já está se expondo 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 O mar já está se expondo